Muito bem, o Chagas disse que eu sou humorista, mas é porque ele é cearense. E que não há cearense que não seja humorista. Afinal, hoje, 23 de março, é aniversário de morte de um dos maiores atores e humoristas que o país já teve. Um cearense nascido em Maranguape, que foi Chico Anísio. O senhor se sabe que Chico Anísio, que nasceu no mês de abril, em 1931, ele morreu exatamente no dia 23 de março do ano de 2012. Hoje são cinco anos que esse homem de Maranguape, uma cidade próxima, a capital, encostada ali na grande fortaleza, um homem que foi capaz de não perder a oportunidade de renovação. Nesse auditório, por exemplo, há pessoas de variadas idades e todo mundo tem memória de alguma personagem do Chico Anísio. em vários momentos, em vários tempos, não só a escolinha, mas coisas que ele fez. E ele ficou por mais de 50 anos, 50 anos, dentro da atividade no campo do teatro, do humor, do rádio, sem perder a inovação. Como lembrou o Cal aqui, a possibilidade, como disse um dia o grande Charles Darwin, a sobrevivência não é do mais forte, mas é do mais apto. Se fosse a sobrevivência do mais forte, os dinossauros estariam conosco ainda, e não estão. E nesse sentido, eu fico feliz com essa acolhida que o Chagas oferece, mas ainda vindo de alguém que também partilha a mesma naturalidade que o grande Chico Anísio, da nossa boa memória, e que, claro, nos deixou fisicamente, mas está conosco, porque, como diz a filosofia, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, claro, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade vem e fica na nossa obra. Afinal de contas, um grande poeta alagoano, que infelizmente morreu também em 2012, o mesmo ano que Chico Anísio, que foi o grande, o especial, Ledo Ivo. O Ledo Ivo dizia, o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra e o resto só sobra. Para mim é uma emoção muito grande chegar aqui hoje, como entramos agora há pouco, e receber aplausos antes de começar a falar. Não sei se era por eu apressar o término, mas essa forma de acolhida carinhosa, ela ajuda bastante, ainda mais que, como foi lembrado, eu sou da área de filosofia, de maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, alguém que não tem nenhuma atividade, tanto que é muito comum essa imaginar. Você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo. É uma área que a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor, quem dá aula aqui já ouviu a pergunta, o professor só não trabalha, só dá aula. Então, tenho duas atividades que não são consideradas trabalho. E uma das coisas que eu posso fazer, porque eu tenho o tempo sobrando, é prestar atenção e lembrar de algo que disse um dia um homem que fez aniversário terça-feira da semana passada. Um estupendo alemão, que tem também cidadania norte-americana, que foi Albert Einstein. Vocês sabem o quanto que Einstein é importante na trajetória da ciência, do conhecimento. Um homem bem-humorado, a clássica foto dele de 1951, de língua para fora, ele estava num táxi, alguns jornalistas pediram para ele falar alguma coisa inteligente, e ele mostrou a língua, e essa foto se tornou inspiradora, inclusive para que os Rolling Stones fizessem um dia um dos seus álbuns mais estupendos, exatamente com a foto da língua, no caso, língua do Mick Jagger, tão conhecida em várias regiões do planeta. E vocês imaginarem o quanto que, claro, o grande Einstein, que fez algo estupendo, de novo o Ceará, a teoria da relatividade Einstein foi comprovada em Sobral, terra do Renato Aragão. Já imaginou como nós somos dominados pelos cearenses? O próprio Einstein nunca esteve, nunca esteve em Sobral, mas Sobral tem uma localização que permitiu a observação astronômica daquilo que foi exatamente a comprovação da teoria da relatividade. Muita gente que nunca foi a Sobral, no dia que for, vai se espantar, porque lá no interior do Ceará tem uma estátua em homenagem ao Einstein, porque a cidade de Sobral faz parte do texto de composição, da comprovação da teoria da relatividade. Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica, ele que nasceu, como sabem, no dia 14 de março de 1879, homem genial, ele disse um dia, e você sabe, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Cuidado, eu sou professor há 42 anos, sou professor titular de universidade, tenho doutorado, 30 livros publicados, será que eu já estou pronto? Não no mundo de mudança e velocidade. Vou contar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, porque você trabalha, mas o mundo está mudando. Vocês já tinham notado isso? Vocês dizem, é óbvio, Cortella, você não veio no final de tarde desse falar uma coisa tão evidente como essa. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo, porque ele sempre mudou, a novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história nós tivemos alterações tão velozes em relação à tecnologia, ao modo dos negócios, ao conhecimento, você sabe disso. Nos últimos 50 anos, 50, houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada, nós não podemos perder a oportunidade de renovação, nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós, futuro, e portanto da densidade, aquilo que temos de fazer. Eu, por teu desespero, vou fazer uma fala aqui que vai até as 19h55, até 5h para as 8h falo eu, de modo que depois seis se liberem, quando eu terminar o Chagas sobe aqui, o presidente faz o fecho, e aí as pessoas se preparam para o show de encerramento. A minha fala, por ser a última, inclusive, e ser um momento só de encerramento, ela não terá ao final um debate, mas quando eu terminar, eu estarei aqui à frente, naquele canto ali, às vezes você quer conversar alguma coisa, tem gente que gosta de tirar foto, eu sempre digo para quem quer tirar foto, tire, azar seu, mas vai ter que postar, e eu estarei ali naquele canto, e aí de modo organizado pela estrutura, se às vezes você quer conversar alguma coisa, às vezes um ou outro traz algum livro no meu, eu lancei um livro em agosto do ano passado, que está há 30 semanas na lista de mais vendidos da Veja, na área de autoajuda e esoterismo, nunca imaginei que eu ia ter um livro na área de esoterismo, e o livro é sobre carreira, a vida chama-se Por que Fazemos o que Fazemos, Por que Fazemos o que Fazemos, e é interessante porque uma das coisas que eu levanto, ali naquela reflexão, é algo que nos importa bastante, que é, será que eu já estou preparado, será que eu, Cortella, por exemplo, já sei dar aula, 42 anos de docência, eu preciso estar me reinventando de modo contínuo, há 30 anos eu podia ficar algum tempo ensinando do mesmo modo agora, não mais, você tem novas formas, novas tecnologias, novos modos de mercado, por exemplo, nosso país muda, exemplo, hoje tem jogo da seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa do Mundo, uma parte das pessoas não lembrou disso, no nosso país há 10 anos isso seria decisivo, qualquer pessoa acordaria nesta quinta-feira, já com essa ideia na cabeça, hoje nem 20% das pessoas aqui durante o dia se lembraram daquilo que há 10 anos era um fato de comoção nacional, um jogo contra o Uruguai, numa eliminatória da Copa do Mundo, no entanto, se eu perguntar aqui nesse auditório, o nome de cinco jogadores da seleção brasileira de futebol, provavelmente quase ninguém o saberá, mas se eu perguntar aqui o nome de cinco ministros do Supremo Tribunal Federal, todos saberão, aqui no Bar da Esquina, no ônibus, no metrô, é essa hora, muda o mundo, um país que até há 10 anos, por exemplo, tinha uma fixação, muito no mundo do esporte, hoje se volta também para aquilo que é a maior aula de educação moral e cívica que nós tivemos na história, que é o que nós aprendemos nos últimos três anos, e que de repente nós estamos nos vendo de outro modo, é uma oportunidade estupenda para a gente renovar a nossa capacidade de vergonha na cara, a nossa possibilidade, inclusive, de criar uma nação que leve adiante a sua capacidade também de riqueza, de negócio, e que a gente não se apequene naquilo que tem que ser feito, o país muda, claro que muda, exemplo concreto, se eu perguntasse aqui nesse auditório há 20 anos, domingo agora tem corrida de Fórmula 1, a quase totalidade das pessoas saberia, se eu perguntar aqui agora, nem 10% sabe, aliás, tem ou não tem? Tem, olha só, tem mesmo, é certo, olha só, atenção, meu aluno, aquele que está na universidade, que está no primeiro ano de faculdade, em Goiânia, em Recife, em Anápolis, em Londrina, que é a minha cidade, em São Paulo, onde eu moro, em Curitiba, em Porto Alegre, em Florianópolis, tanto faz, o aluno que entrou esse ano na universidade, aquele que vai ter aula comigo, eu que sou professor há 42 anos, que portanto, em princípio, estaria já qualificado para fazê-lo, que ano nasceu o aluno que está esse ano na universidade, que já já é teu colega, teu parceiro, teu chefe, que ano nasceram os alunos que estão no primeiro ano de faculdade? 1998. Os alunos que estão agora na universidade, para os quais eu dou aula, nasceram em 1998, atenção, eles não conheceram a Ayrton Senna, inclusive, porque quando eles nasceram, o Senna tinha morrido, fazia quatro anos, quatro anos, você se coma não conheceram o Senna, eles não compreendem, por exemplo, porque alguns de nós mais idosos assistimos corrida de Fórmula 1, eu falo, mas por que assistir? A gente não tem tradição nisso, você fala, você está louco, menino, como não tem tradição? Nós temos dois tricampeões no mundo, e um bicampeão, mas faz tempo, a última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a última vez que a bandeira do Brasil, foi sacudida, dentro de um carro de Fórmula 1 na vitória, agora em dezembro, fez 25 anos, isto é, um quarto de século, a última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, que se colocou a canção da vitória, esteve aqui o Ronaldo ontem, algumas vezes se utilizou a canção da vitória também no futebol, mas ela era para Ayrton Senna, em grande medida, a última vez que se tocou, tan, 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 foi em 1991, só para você ter uma ideia do que isso significa, em 1991, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado, em 1991, isto é, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia, era dirigida pelo Gorbachev, um homem que tinha um emangioma na testa, lembra-se, parecia um mapa, o inimigo do Ocidente, era o comunismo, a última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a discussão entre Hillary Clinton e Donald Trump, não seria sobre o Estado Islâmico, que não existia, sobre a Al-Qaeda, que não existia, sobre o Boko Haram, que não existia, não se teriam atentado, como nós tivemos ontem, em Londres, como uma preocupação, era o comunismo soviético, você já imaginou, hoje o principal aliado do Donald Trump, é Vladimir Putin, presidente da Rússia, e seu adversário, é a Europa, quem diria, no mundo de mudança e velocidade, o grande risco é eu ficar velho, em relação àquilo que faço, penso, pratico, ajo, a última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a inflação no Brasil, era de 3 mil por cento ao ano, quem aqui tem mais idade se lembra, em 1991, você comprava um café de manhã por um preço, à tarde ele tinha outro, o varejo era desesperador, no custo de controle, de remarcação, de estoque, a capacidade da indústria, está colocando as coisas a tempo, de não perder dinheiro, tanto que a indústria, de maneira geral, ou a empresa, ela quase não investia no negócio dela, as empresas, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, ela comprava e vendia dinheiro, no mercado, em vez de vender medicamento, produto de beleza, vender tudo que for do campo, da medicina, da química, da farmácia, comprava e vendia dinheiro, sabe onde? No overnight, overnight, meu aluno não faz a mínima ideia, do que é overnight, ele pensa que é nome de motel, a última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, atenção no que eu vou dizer, não se falava em China, em 1991, a única coisa que você comprava da China, era a lâmpada de Natal, que vinha aquela fieira, não se falava em China, hoje da China vem tablet, computador, carro, capital, a China é a principal proprietária da dívida interna norte-americana, e se eles disseram que não vão comprar nossa carne, aí quebra de vez, você já imaginou? Nós estávamos tranquilos em alguns setores da economia brasileira, Miriam Leitão trouxe isso à tona, com a competência de sempre, nossa área de commodities estava mais ou menos sossegada, até um tropecinho, em relação à decência, e portanto, abala o conjunto das coisas, que não é um tropecinho, é uma tropeção, evidente, como dizem alguns, a gente que achava que essas empresas teriam um grande futuro, o que elas têm na área da carne é um mal passado, não é nem ao ponto, já imaginou, atenção no que eu vou dizer, a última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, não, olha só, só para você imaginar, não havia carro importado no Brasil, os primeiros carros importados no Brasil, chegam aqui em 1993, um ano antes da morte do Senna, e quem aqui comprou, se lembra, eram os carros russos, eram Lada, quem comprou tem até hoje, aquilo é invendável, e imprestável, serve para o cachorro dormir em dia de chuva, mudou o mundo, mudou o negócio, mudou a maneira de fazer, por exemplo, nós estamos aqui na zona norte de São Paulo, alguns aqui se lembram, daqui de Guarulhos, próximo a nós, veio uma das bandas mais estupendas da música brasileira, Mamonas Assassinas, meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, porque os Mamonas agora, atenção, no dia 2 de março, agora, dia 2 de março agora, fez 21 anos da morte dos Mamonas, eles morreram no dia 2 de março de 1996, num acidente, aliás, próximo aqui a Tibaia, quando o avião pegou a rota errada, e bateu numa montanha, meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, aliás, eles não sabem nem o que é Mamona, quanto mais assassina, ele pensa que é um vírus novo que está aí, outro dia em sala de aula, eu falei, por que os Mamonas Assassinas, mamonas o que professor? foi Mamonas Assassinas, eu falei, o que que é isso? foi, é um grupo de música, foi, o que que eles fazem? eles cantavam, cantavam, eu falei, eles morreram, morreram, eu falei, vocês nunca viram? eles falaram, não, eram uns que tinham a Brasília amarela, Brasília? eu falei, ah, vocês nunca viram um carro projetado por engenheiro brasileiro, tinha, aliás, era ótimo, tinha dois carburadores, carburador, a velocidade, a mudança, a alteração, tamanha, que, por exemplo, meu aluno não imagina, que Ayrton Senna não conheceu a internet, a internet mudou o mundo, a internet civil no Brasil, é de dezembro de 95, vocês já imaginaram, a internet mudou o modo de fazer negócio, a maneira de ir ao médico, a capacidade de concorrência, a transparência pública, não haveria denúncia de patifaria no país, se não fossem as plataformas digitais, nós estamos chegando agora, no mês de abril, a data de entrega do nosso, imposto de renda da pessoa física, nós nos tornamos muito mais honestos, nos últimos 20 anos, porque as receitas cruzam os dados, quando não tinha, há 20 anos, o que você fazia nessa época, começava a comprar recibo, tem uma sobrinha que é dentista, ela está vendendo recibo, só quer comprar, você já imaginou, hoje você tem plataforma digital, onde você vai e deixa rastro, fica rastro, Ué, de quem que é essa conta? Ah, não sei, Ué, mas está no seu nome? Oh, nem tinha anotado, mas tem 5 milhões nela, Ah, eu não tiro extrato, o senhor está frequentando site pornográfico, eu, imagina, jamais, Ué, mas o protocolo, esse eu, o IP, do internet é seu, Ah, sim, de vez em quando eu entro, para ver o que meus alunos estão assistindo, mas é só pedagógico, é igual corrupção do bem, entendeu? Caixa 2 do bem, é uso recreativo, já imaginou? No mundo de mudança, meu aluno não supõe que a Ayrton Senna não tenha conhecido a internet? Que mudou a maneira de dar aula, mudou a maneira de fazer negócio, mudou a maneira de estudar, de viajar. Você vinha fazer uma viagem agora, no período da Semana Santa, há 20 anos, se você quisesse, por exemplo, ir para alguma das ótimas regiões que a gente tem no Brasil, onde se olhava para viajar, se olharia num guia quatro rodas, que tinha sido impresso em novembro, e você estava com ele agora, em março, na mão. Hoje, você entra num blog de quem já foi, você entra num site de avaliação de quem acabou de passar por lá, e diz assim, essa imagem do coqueiro deles, no site, é o coqueiro, que só tem um, o café da manhã não é tão bom, não é assim como eles oferecem, e aí vai, e oferta relâmpago, mudou o mundo, mudou o modo de dar aula, disse eu aqui, Albert Einstein, nascido no dia 14 de março de 1879, será que é verdade isso? Ou eu inventei? Como você saberia há 20 anos se era verdade? Você tinha que esperar parar a palestra, ia procurar numa enciclopédia Barça, mirador, conhecer, ela tinha que estar atualizada. Hoje, eu nem acabei de falar, você confere no teu mobile, a minha competência está à prova online, a tua competência está à prova online, não dá para eu fingir que sei, não dá para eu dizer, por exemplo, hoje, dia 23 de março, em 1531, foi quando Duarte da Costa assumiu o governo geral no Brasil. É verdade? Nosso segundo governador geral, primeiro foi o fundador de Salvador, Tomé de Souza, o segundo, o Duarte da Costa, que assumiu exatamente no dia 23 de março de 1531. É isso? Diz, mas Cortella, isso não importa. Importa em algumas situações. Hoje, a memória, ela não é tão necessária para algumas coisas. Mudou, a internet mudou e Senna não conheceu nosso modo de acesso à informação, à velocidade e até à medicina. Eu, Cortella, depois da internet, não sou tão leigo assim. Antes de ir ao médico, eu dou uma gulgada. Antes de eu olhar um medicamento, eu faço uma comparação e procuro gente que, embora seja leigo como eu, falou sobre efeitos colaterais, disse que aquilo era só propaganda ou não, ou que tinha eficácia. Claro, óbvio que você não forma um médico na internet, mas eu não sou tão leigo. Eu estava há cinco anos na Ilha Bela, no Norte de São Paulo, no carnaval, gosto muito de carnaval de rua, Ilha Bela tem um carnaval de rua muito gostoso. Pulei carnaval na terça-feira, na quarta de manhã acordei, parecia que tinha areia no meu olho. Claro, conjuntivite, deu uma epidemia no litoral norte de São Paulo e eu fui brindado. O que eu fiz antes de ir ao consultório do oftalmologista em São Paulo? Google? Aí vi lá, tem conjuntivite viral, tem bacteriana, tem problematia de contato, faz isso, faz aquilo. Subi na quinta-feira para o São Paulo, entrei no consultório do oftalmologista, ele olhou para mim e falou, o senhor está com conjuntivite. Falei, é viral ou bacteriana? Ele falou, não, é viral. Falei, como é que o senhor sabe? Ele falou que se fosse bacteriana, o senhor iria estar com um adensamento gelatinoso, próximo à retina. E eu disse, o que é que eu faço? Ele falou, vou passar uma prescrição, o senhor faça compressa com água filtada cinco vezes ao dia, em uma delas, só em uma, coloque três gotas de água boricada. Falei, doutor, se for bacteriana. Eu falei, o que é que tem? Ué, o senhor sabe que o bórico, a base de água boricada, é meio propícia para a proliferação de bactéria. Quase que ele me xingou. Se eu soubesse que vocês faziam colírio, eu tinha ido buscar já, direto. Certo? Já imaginou? É óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo, nem para fazer negócio, nem para ver a transparência de recurso, nem para uma sala de aula. Aí, o Senna não conheceu, aliás, sabe o que o Senna não conheceu? E mudou parte do mundo. Ele não conheceu um mobile como esse, que é de 2010. Os primeiros mobiles, smartphones, são de 2010. Senna conheceu o celular logo no início. Há 20 anos, você não tinha celular. Eles estavam começando no Brasil em 95, em larga escala, e cada um deles, você lembra, era quase uma arma de defesa pessoal. Você trocava o pneu do carro, escorando com a bateria dele. Em 20 anos, ele fez zuf. Esse que está na minha mão agora, manda e-mail, recebe e-mail, tem 6 mil músicas, tem GPS, tem cotação da bolsa, tem grava foto, grava filme, tem a minha temperatura, calcula meu batimento cardíaco, tem a minha instrução sobre o tempo e a temperatura. e se precisar, faz ligação. Você está rindo? Meu aluno não usa isso para falar, ele usa para escrever. Eles reinventaram o telégrafo. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, não responde, manda uma mensagem e ele responde. Eles não usam isso para falar, eles usam para escrever. Aliás, você sabe quando alguém é idoso porque ele está com isso no ouvido. Ninguém, atenção, ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Põe no ouvido, tem mais de 20 anos, já está idoso. E eles fazem uma coisa incrível, escrevem com um único dedo, que é o polegar. Durante séculos na história da humanidade, nós usamos o dedo de indicador para as operações técnicas. agora é o polegar. No volante do carro, o acerto do espelho, a mexida no banco, a marcha em alguns veículos, o acerto do som do rádio. E nós, habituados a ficar com esse dedo, tanto que quem é idoso como eu, não consegue fazer com o polegar. Segura com a mão e faz com a outra. Até de costas, parece uma galinha balançando. Você diz, ué, e o que isso tem conosco? Mudou o modo de comunicação. A nova geração que está vindo, ela está habituada a ler e escrever. Eu falava antes com a diretoria ali na outra sala, 40% dos meus leitores hoje, de acordo com as livrarias, tem menos de 18 anos de idade. Eu sou professor de filosofia. Onde eles me conheceram? Na internet. Por que eles voltaram a ler? Porque eles se interessam aos 15, 16 anos de idade por algumas coisas por conta dos blogs, do Twitter, do Facebook. e ele começa a entrar num circuito que antes não se tinha e agora se tem. Olha a mudança e a velocidade e você que gere pessoas e negócios, preste atenção na nova geração. Ela está vindo, voltando um pouco a ler outra vez e escrever. Essa é a forma eu diria voz e mercê. Há 100 anos nós passamos a dizer e escrever e você. Eles escrevem e vencer. Pode-se incorporar ao padrão culto de linguagem ou não. Assim como vossa mercê virou você, pode ser que você vire e vencer. Cautela para num mundo de mudança não ficar ultrapassado com a cabeça num tempo que já foi. Já sei que está vendo? Por isso que a gente tem que mudar. Atenção. A gente tem que mudar mas não tem que mudar tudo. A gente tem que mudar só aquilo que não tem mais vitalidade. E eu cortei ela e estou falando aqui há algum tempo fazendo uma coisa que é antiga mas não é velha. Uma aula expositiva sem PowerPoint sem Datashow usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. ele é wireless é bluetooth é alimentado por açúcar proteína e carboidrato tem 3 milhões de anos de uso e foi ele que inventou tudo isso. Por isso uma aula expositiva pode ser feita ah não no mundo de tecnologia claro que pode eu estou fazendo aqui uso eu PowerPoint Datashow claro quando precisa para essa não preciso para esse tempo eu não preciso por isso não confunda antigo com velho há coisas que se mudam outras não mas é preciso começar nós estamos no outro mundo cena não conheceu internet e a nova geração usa isso para escrever tem gente nesse auditório que fez curso Datilografia ficou horas e horas ASDFG CLKJH ASDFG CLK espaço guardou o diploma num quadrinho escreveu no currículo exímio Datilógrafo teu pai falou se eu não fizer curso Datilografia você não vai ser ninguém na vida mudou tanto que eu vou contar uma coisa talvez você não imagine meu aluno de 18 anos não usa pendrive tem gente que não começou a usar ainda e ele já não usa outro dia eu falei vocês por favor entregue os trabalhos em pendrive pendrive não tem onde pôr no tablet professor não tem entrada USB eu falei ué onde vocês armazenam as coisas falando na nuvem de nada adianta eu sou professor titular da PUC São Paulo 20 anos na fundação Dom Cabal em Belo Horizonte dei aula na GV durante 15 anos e não há lugar marcado no futuro não há lugar marcado no futuro nem para pessoas nem para empresas nem para time de futebol se vocês imaginarem mudou no futebol mudou no negócio mudou nas nações o Brasil vocês já imaginaram em 2010 o Brasil 2010 vendendo para todo lado linha branca gente fazendo cruzeiro uma coisa que dá uma saudade danada caos aéreo aeroporto lotado de gente gente tomando iogurte vocês já imaginaram gente atrás das coisas comprando carro em 80 vezes sete anos depois nós estamos em uma outra condição a gente estava começando a decolar nas últimas três semanas aí a carne nos pegou e de repente muda e quando você está começando a avançar a Inglaterra diz que vai sair da comunidade europeia e aí tem um atentado claro a velocidade da alteração exige que você esteja o tempo todo não preparado apenas o mundo que muda exige não que você esteja partindo de modo contínuo mas preparado para partir não mudando o tempo todo mas preparado para mudar se for necessário exemplo concreto e eu volto exatamente a esse polo quem diria a nova tecnologia aquilo que é o novo modo de pensar de fazer nessa hora quero lembrar uma coisa para você mudar é complicado mas acomodar é perecer o André meu filho que tem mais idade que tem 40 anos 40 anos tem o André quando ele tinha 18 anos de idade um dia ele estava fechado no quarto dele em São Paulo onde moramos ouvindo rap eu gosto de rap mas não é qualquer rap que eu gosto e eu estava na sala em casa ouvindo ópera eu gosto de ópera mas não é qualquer ópera que eu gosto música boa para mim é aquela que me emociona se ela me emocionar tanto faz escolher a música quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto o André hoje ele gosta de ópera na época não saiu do quarto dele injuriado e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura da música aliás eu estava ouvindo uma área do Putini magnífica chamada Mil Babino Caro meu papaizinho querido que é para soprano não posso cantar aqui pelo óbvio eu não sou mas que foi gravado um dia por Maria Callas a maior na história eu até dou risada porque tem gente que põe essa área em cerimônia de casamento na igreja na hora da bênção das alianças e ou a pessoa não entende de ópera ou ela entende muito de casamento porque a área fala de uma menina que vai se matar isso é o conteúdo da música você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa incompetente com iniciativa é um perigo no centro cirúrgico numa churrasqueira na direção de uma nação e eu rio aliás deixa eu ver se tem curioso desculpe se alguém aqui pôs no próprio casamento mas é engraçado porque a música fala meu papaizinho querido tenha piedade de mim eu aqui na beira da porta arossa em Florença ou o senhor me dá esse anel de noivado ou eu me mato e ela se mata e a família põe na igreja hoje é interessante quer ver ó ó meu papaizinho querido tenha piedade de mim eu aqui na beira da porta arossa ali no rio arno em Florença ou o senhor me dá esse anel de noivado ou eu me suicido e ela se mata e a família põe na igreja deve ser premonição eu ouvindo ópera o André ouvindo rap ele saiu do quarto dele veio até a sala e falou pai pelo amor de Deus desliga isso pai isso lá é música eu disse André meu filho que pena você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece você aos 18 anos de idade acha que a única maneira de fazer as coisas é como você já fazia você aos 18 anos de idade está ficando incapaz de renovar teu conhecimento você aos 18 anos de idade está ficando impermeável aí além do lugar onde você já estava você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias e falou pai você está ficando louco eu falei André eu estou ficando louco você está ficando velho não confunda idoso com velho idoso é uma pessoa que tem bastante idade velho é aquele que acha que já sabe que já conhece que não precisa mais aprender idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade velho você pode ser com 15 anos de idade 20, 40, 70 tem menino de 15 anos de idade que já está velho cheio de certeza acha que já sabe aliás ele acha que ele que fundou o mundo que o mundo começou com ele tem gente de 40 anos de idade que já está velho tem gente de 70 que não envelheceu não confunda idoso com velho num mundo de mudança e velocidade o maior risco é ficar velho velho na prática velho no negócio velho na maneira de fazer velho na capacidade de aprender por isso um museu ao contrário do que pensam os tolos não é um lugar para coisa velha lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem museu é lugar para coisa idosa porque o idoso tem valor eu ensino filosofia a pessoa mais jovem que eu ensino morreu há 2.500 anos Platão Aristóteles Heráclito Parmênides Zenão Anaxágoras Anaxímenes Tales Petágoras como é que eu ensino alguém que morreu há 2.500 anos para um menino que nasceu em 1998 só tem uma saída é a capacidade de mostrar que há um pensamento que é idoso há uma prática que é idosa hoje à noite vocês vão assistir a um show de Fernando Sorocaba que vão vir aqui cantar ao vivo você quer coisa mais antiga do que música ao vivo é antigo mas não é velho tanto que se der a gente lota e eu só não estou fui convidado pela diretoria porque eu tenho uma outra atividade senão eu estaria você quer coisa mais antiga do que teatro minha mulher é diretor de teatro dirige o teatro da FAAP em São Paulo há 20 anos então agora fazer lá o espetáculo Rock Santeiro do Dias Gomes que é um musical agora como era na origem quando o Rock Santeiro fez a peça fica lotado você quer coisa mais antiga que teatro eu sou comentarista da Rádio CBN você quer coisa mais antiga do que rádio nesse auditório as pessoas passam mais horas no dia ouvindo rádio do que assistindo televisão por causa do trânsito por causa do deslocamento você quer coisa mais antiga do que circo e aí tem o circo de Soleil que é caro a beça vende ingresso com um ano de antecedência e as pessoas pagam e vão o que eles fizeram reinventaram é um circo que não tem outros animais exceto os animais humanos é um circo que encanta pela música que não tem crueldade em relação a outros seres ah mas o circo não tem mais lugar o circo de Soleil é o maior espetáculo e é caríssimo quando você ganha um ingresso para ir ou comprar é coisa de 300 reais no mínimo você diz ah o circo não tem mais lugar é claro atenção não confunda idoso com velho você vai jantar em São Paulo amanhã à noite você não entra no restaurante porque está escrito na porta temos os melhores fornos micro-ondas de São Paulo mas se tiver escrito que tem fogão além você entra por isso cuidado inovar não é sempre criar o inédito muitas vezes inovar é dar vitalidade ao antigo isto é aquilo que se provou o correto na vossa atividade na atividade especialmente do varejo na capacidade de distribuição tem coisas que são antigas mas não são velhas o contato pessoal o conhecimento do mercado a customização mas tem coisas que são ultrapassadas que é o não uso de uma tecnologia mais estruturante a incapacidade de renovar a mensagem daquilo que se faz há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto há pessoas que caem numa armadilha há gente que acha que ela já é perfeita em latim perfeito significa feito por inteiro feito por completo isto é terminado só tem um tipo de humano perfeito o cadáver porque ele não pode mais se modificar por isso cuidado para não ficar velho o problema não é se você conhecer o Ayrton Senna é se você deixou a cabeça lá o problema não é se você fez curso da teografia isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga o problema é se você deixou a cabeça lá num mundo de mudança e velocidade qual é o maior risco você é ficar prisioneiro do mesmo a mesma praça o mesmo banco o mesmo jardim as mesmas flores aliás existia no antigo Orkut Antigo Orkut Orkut é do 2004 foi fundado junto com o Facebook desapareceu não tem mais lugar marcado no futuro nem no futebol às vezes eu comento futebol na Rádio Globo CBN quem não trabalha faz várias coisas e uma das coisas curiosas é que ali há um anúncio que você já viu e é verdade há 30 anos atenção há 30 anos um jogador de futebol corria em média durante uma partida a distância de 6 km não a velocidade a distância pegou ruído em campo numa partida era de 6 km hoje é de 11 km não mudou o tamanho do campo não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores e quase que dobrou a distância a percorrer quem que mudou a estratégia a velocidade o modo de fazer não tem lugar marcado no futuro só 5 times brasileiros de primeira linha não foram para a segunda ainda só Santos Cruzeiro Flamengo São Paulo e Chapecoense que subiu e não desceu não tem lugar marcado no futuro a seleção brasileira que hoje joga a última vez que foi campeão do mundo foi com o Ronaldo em 2002 o ano que vem na Copa vai fazer atenção 16 anos que nós não ganhamos uma Copa o adolescente que está na universidade ele não tem memória de vitória nossa em Copa do Mundo trazê-lo aqui para ver o Ronaldo que é uma pessoa admirável estupenda mas para ele é uma coisa do passado para nós não nossa vitória em 2002 foi decisiva quem nós vencemos em 2002 a Alemanha no final 2 a 0 2 gols do Ronaldo o que fez a Alemanha quando perdeu um jogo na final sentou e chorou não levantou e passou 12 anos se preparando e bem e bem mudou técnico se reinventou mudou o modo de fazer criou seleção de base veio para cá na Copa de 2014 um mês antes ficou no sul da Bahia para se aclimatar fez uma coisa incrível não dava intervalo entre um jogo e outro porque num torneio como a Copa onde só tem sete jogos para quem chega no final não dá para jogar hoje e parar para descansar tem que treinar amanhã só tem sete jogos na Copa para quem vai a final o Brasil não montou a seleção em cima da hora os jogadores não se conheciam nós não conhecíamos os jogadores você não sabia onde ele jogava qual era o time que ele jogava ficamos tão desestruturados que quando perdemos nosso melhor o time acabou no dia 8 de julho de 2014 no Mineirão a seleção alemã entrou em campo com medo de perder de novo e o Brasil entrou em pânico há uma diferença entre medo e pânico você tem medo do teu negócio não dar certo que bom tome providência você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento ótimo vá buscar mude o que precisa ser mudado você tem pânico é outra coisa o pânico paralisa o medo deixa em estado de alerta a seleção brasileira entrou em campo em pânico e aí você diz assim ah mas que isso 7 a 1 7 a 1 meu filho mais novo Pedro Pedro é repórter da Sport TV e ele não assina Cortella para não ser perseguido assina Pedro Mota e o Pedro estava lá no Mineirão no dia do jogo Brasil e Alemanha cobrindo o jogo no gramado aliás ele teve a chance de cobrir vários jogos do Brasil no gramado ver vários jogos do Brasil no gramado uma chance que só ele e o Fred tiveram de ficar ali no campo e é interessante porque o Pedro disse pai o Brasil está em pânico mandou um SMS para mim eu falei é verdade o mundo muda e muda com velocidade os pentacampeões do mundo numa copa no seu país que não acontecia desde 1950 tomamos de 7 você já imaginou não é à toa que a gente precisa lembrar mudar é complicado mas acomodar é perecer a seleção brasileira agora se renovou e a gente tem mais expectativa nós estamos hoje como você sabe a um ponto da classificação até o ano retrasado nós estávamos achando que nessa nós não íamos agora nós estamos um pouco mais tranquilos pode o Tite sentar e sossegar não ele tem que reinventar o futebol mudou há 40 anos havia um jogador estupendo que muita gente conhece que era o Gerson um meio esquerda que jogou no Botafogo no São Paulo ele jogava quase parado ele fumava 4 más de cigarro por dia chegou a fazer propaganda do Vila Rica não dá para fazer isso hoje Romário jogou anos parado ali na área esperando de olho fechado e era genial a bola caia no pé dele era gol qual posição joga o Romário agora não tem qual posição joga o Neymar todas qual posição joga o Messi todas você olha ele está na área está na ponta esquerda Romário não faria o que por exemplo faz hoje o Neymar ele bate escanteio o Neymar o Messi bate escanteio quando que um artilheiro ia se dispor a bater escanteio se ele é artilheiro ele tem que estar lá para fazer gol e subir não joga para o time por isso que o Barcelona tem a capacidade que tem aquele que é o melhor serve você já imaginou que mudança atenção não há lugar marcado no futuro inclusive no futebol não mudou o tamanho do campo não mudou a duração da partida e exceto no São Paulo não mudou o número de homens em campo e ainda assim porque Rogério Sene também joga se vocês imaginarem passou de 6 para 11 você diz ué e nós com isso muito cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo a mesma praça o mesmo banco o mesmo jardim como eu disse havia uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo Do Mesmo eu dela fazia parte aliás o Orkut em 2011 tinha 55 milhões de seguidores olha só a sobrevivência não é do mais forte é do mais apto e ele será forte se ele for apto não é que ele se for apto ele será forte nesse sentido a perenidade vem nisso essa comunidade eu Tenho Medo Do Mesmo eu participava dela não sei se chegaram a ver porque eu Tenho Medo Do Mesmo ela era inspirada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores que diz antes de entrar no elevador verifique se o mesmo encontra-se ali parado imaginou se abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando pronto para te pegar tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça antes de entrar verifique se o mesmo encontra-se ali parado atenção quero aproveitar esses 15 minutos de desespero para pensar exatamente nessa direção já faz 45 que eu estou falando e você nem notou olha só você estava cochilando olha quem diria fazendo uma coisa que é antiga mas não é velha e que é inovadora isto é é inovadora porque é uma palestra artesanal no mundo de tecnologia é claro que eu posso fazer coisas que remontem a algo que é antigo mas não é velho isso vale nos negócios por isso cautela quando a gente fala em mudança não é como diria o Dorico Paraguaçu um mudancismo desenfreado é mudar o que tem que mudar eu cortei ela preciso ter com meus alunos blog comunidade informação uso da internet no que fazemos mas tem coisas que eu não tenho de alterar nesta hora quero lembrar mudar é complicado mas acomodar é perecer por exemplo mudar é tão complicado que tem gente nesse auditório que dorme do mesmo lado da cama há 10 20 30 anos viaja fica sozinho no hotel deita daquele lado da cama quase encolhido como se tivesse uma multidão do outro lado tem gente que senta em casa para comer no mesmo lugar há 10 20 30 anos chega uma visita na tua casa domingo senta onde você está habituado a sentar você nem come direito está acostumado a comer olhando para uma parede aparece um espaço aberto não tem lugar marcado aqui as pessoas sentaram desejaram se a gente voltasse para cá hoje à noite é provável que você tentasse sentar onde você está agora e se chega alguém aqui hoje à noite a hora que você viesse e alguém está sentado onde você está sentado agora você não fala nada por educação mas você pensa ué o que ele está fazendo no meu lugar cuidado na vida é preciso ter raízes e não âncoras a raiz alimenta a âncora imobiliza a raiz é aquilo que te alimenta a âncora te imobiliza a pessoa que tem âncora fica ah no meu tempo ah se eu pudesse ah o mercado não é mais como era é óbvio é uma coisa que eu professor dizia ah os alunos de hoje não são mais os mesmos é claro que não são dizer isso é só sanidade mental doença é eu saber que não são os mesmos e dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20 eles vão conhecer Ayrton Senna eles não imaginam que alguns de nós não tínhamos até há 10 anos não tínhamos DVD que quase ninguém mais tem porque você tem o serviço de streaming vários de nós aqui começamos a comprar aparelho DVD em casa há 10 anos em 2007 até lá a gente quase não tinha era caro demais onde você assistia filme até há 10 anos em casa num videocassete tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio um Sharper e duas cabeças mais cabeça que a família toda aí veio o DVD quanto custa hoje o aparelho DVD nada há 10 anos o aparelho DVD custava 700 reais hoje você assina uma revista ganha um aparelho DVD compra um caio de banana outro aparelho DVD há 10 anos se alguém dissesse ok fica aqui no Congresso da Brasileira até o final vai haver o sorteio de um aparelho DVD ficava todo mundo falar isso agora não fica um aliás a gente usa há 10 anos DVD tem gente nesse auditório que não sabe usar ainda você quer assistir o filme em casa domingo sabe o que você faz chama o teu menino de 10 anos e fala assim arruma essa porcaria aí pra mim aí ele vai lá e põe e faz uma coisa cruel com você ele vai embora antes que acaba aí você fica olhando aquilo na hora que acaba você fala como é que será que faz isso aqui será que tem que rebobinar tem gente nesse auditório que pagou multa porque não rebobinou fita VHS atenção você não tá velho porque você rebobinou fita VHS você tá velho se você deixou a cabeça lá a prática lá se você ficou ancorado o que que o meu aluno assiste por exemplo meu aluno não assistiu Titanic Titanic porque ele nasceu em 98 Titanic é de 97 meu aluno não assistiu sem imaginar Avatar ele era criancinha pra muitos aqui Avatar é um filme contemporâneo de agora você já imaginou você diz ué e o que que você tem com isso como é que eu dou aula pra ele eu tenho que me preparar que música ele ouve que filme ele assiste o que que o emociona meu cliente aluno ele se emociona com o que pra isso eu tenho que me preparar por exemplo eu cortei a lã 42 anos de docência palestra e todo dia eu ouço música sem exceção todo dia das 5 a 5 e meia da manhã eu ouço música propositadamente como eu acordo às 4 horas da manhã há mais de 40 anos inclusive porque eu entro no rádio 6 e meia né eu todo dia ouço música das 5 a 5 e meia da manhã o que que eu ouço o que o meu aluno ouve não ouço aquilo que eu gosto no já aquilo que eu gosto eu já ouço em outros horários ali eu ouço aquilo que eu não conheço aquilo que eu não sei como é que é que eu não entendo direito ontem por exemplo eu tava em Belo Horizonte e eu acordei 5 a 5 e meia da manhã ouvindo One Direction meia hora hoje meia hora ouvindo Lady Gaga paparazzi poker face bad ron se alemrando no telefone gosto de Lady Gaga começando a gostar tem que gostar não o que que eu tenho é que saber o que que ele ouve qual filme ele assiste o que é Game of Thrones por que que ele curte Harry Potter por que que o ano passado teu menino de 16 anos comprou livro de 250 300 páginas enquanto a mãe dele ficava pintando mandala desenhando num papel pra colorir tem alguma coisa que eu preciso saber nesta hora quero voltar um ponto mudar é complicado mas acomodar é perecer eu tenho que ter raízes não posso ter âncoras ah mas o Brasil não é mais o mesmo claro que não ah mas Cortella pode deixar isso aí é bobagem faz 20 anos que eu tô no mercado cuidado com esse argumento não é porque você faz uma coisa muito tempo que você tá apto pra fazer quando muda exemplo hoje de manhã num hotel aqui em São Paulo logo cedo uma senhora na porta do hotel deu sinal pra um táxi o táxi parou ela entrou no banco de trás falou por favor pela porta de trás aeroporto de Congonhas o táxi disse pois não e foi quando ele já tava chegando perto das 23 de manhã ela achou uma coisa engraçada falou São Paulo o taxista fala tanto ele está tão quieto acho que eu não fui simpática com ele como ela tava no banco de trás ela não teve dúvida bateu nas costas dele pra falar com ele meteu o pé no freio jogou o carro em cima da calçada ficou pálido começou a suar ela falou o senhor me desculpe eu não queria assustar o senhor ele disse não dona a senhora que me desculpe sabe o que que é hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira ela falou é o que que o senhor fazia antes ele falou eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário cuidado com o tapinha nas costas não é porque você faz uma coisa 20 anos que você tá apto a fazer ah mas tudo é dirigir uma coisa é dirigir um táxi outro carro funerário uma coisa é fazer negócio no mundo do varejo na área farmacêutica em 2010 outra 2000 outra 2017 com concorrência maior com a chegada de novos jogadores no mercado num mundo em que de cada três seres humanos um é chinês ou indiano num planeta que tá tendo um terço de chineses e indianos povos milenares que tem cinco mil anos de história e nós que temos 500 ficamos botando banca eles rindem de nós além do que não só chineses e indianos são povos milenares como indianos 95% deles são hinduístas isto é acredita em reencarnações sucessivas como é que você vende um PGBL pra um reencarnacionista faz plano de carreira não deu nessa dá na outra lembrando que o reencarnacionismo hinduísta é diverso do ocidental kardecista porque no kardecista você reencarna num sistema de purificação para melhor no hinduísta você pode regredir você pode reencarnar numa barata num rato num torcedor de um time específico claro o mundo muda e muda com velocidade qual que é o risco não é ficar antigo é ficar velho velho na prática pra isso é preciso algo decisivo eu quero aproveitar esse teu seis minutos de desespero pra pensar nessa ideia se mudar é complicado e acomodar é perecer é necessário que você e eu não percamos a oportunidade de mudança quando precisa não sei se sabem acho que sim a palavra oportunidade veio do nome de um vento na antiguidade os romanos do passado gostavam de dar nomes aos ventos tal como nós do sul gostamos de dar nomes aos ventos a gauchada chama de minuano o vento frio que vem da argentina do sul chama de aragano o vento mais quente que vem do norte da argentina e assim por diante e claro você sabe os romanos gostavam de dar nomes aos ventos e pra eles o vento mais importante na navegação olha aqui na minha mão se você puder era o vento que levava o navio em direção ao porto o vento favorável esse vento que levava o navio em direção ao porto era chamado de ob portos ob portos isto é que leva ao porto é daí que vem a palavra oportuno é daí que vem a palavra oportunidade oportunidade é quando você pega o vento favorável isto é quando você pega aquele vento que te conduz a um lugar que te dá alternativa porque portos em latim é porto ou porta e o que é um porto ou uma porta é uma saída é o porto ou a porta que impede que a gente fique isolado quem aqui filho de italiano como eu sabe que isola em italiano é ilha quando você está isolado você está ilhado ilhado no negócio ilhado no lucro ilhado na competência ilhado na qualidade é o porto ou a porta que permite que a gente saia do isolamento por isso o vento oportuno te leva a saída e como é que é saída em grego antigo você que estudou grego antigo isso que eu fiz é uma pergunta você sabe como é saída em grego antigo é até nome de livro bíblico êxodos êxodos que gerou qual palavra em inglês português em latim êxite que tem um duplo sentido saída e sucesso porque o sucesso é achar uma saída saída pro negócio saída pro mercado saída pra competitividade pra lucratividade uma saída para a economia por isso da oportunidade ao êxito e aí sabe bem aqui quem já navegou o bom navegador não espera o vento ele vai atrás o bom navegador não aguarda ele vai buscar o bom navegador não tem como lema Zeca Pagodinho que é uma delícia pro lazer é bom demais pra uma festa mas é um perigo pro negócio que é deixa a vida me levar a vida leva eu a trilha sonora de um bom navegador é o que um dia escreveu um grande paraibano lá de uma pessoa que morou no Rio hoje mora em São Paulo foi Geraldo Vandré quando ele cantava você lembra quem sabe faz a hora não espera acontecer não espera acontecer vai buscar ah mas cortelo o mercado não tem jeito os romanos diziam a sorte segue a coragem a sorte segue a coragem olha como esse cara tem sorte que eles estão vendendo que eles tem a coragem quais do que de buscar de fazer de ter algo que é audácia audácia não confunda audácia com aventura uma pessoa audaciosa aquela que estuda avalia prepara e vai aventureira é vamos que vamos primeiro a gente enlouquece põe um x ao final de cada nome de empresa depois a gente vê como é que fica aí fica no imbangu já imaginou audácia é diferente de aventura pense num brasileiro audacioso Amir Klink todo ano ele pega o barquinho dele lá no litoral sul do rio Paraty 2 vai pro Polo Sul fica três meses e volta vivo mas ele já foi o ano passado ele estuda de novo ele vai atrás ele sabe quando mudar coisas ele aprendeu ele leva adiante isso é audácia tanto que ele volta vivo pense num brasileiro aventureiro infelizmente um conterrâneo meu aquele padre paranaense dos balões morreu o corpo foi parar no Rio de Janeiro com dois aparelhos de GPS grudado no corpo sem bateria aventureiro não sabia o que estava fazendo aliás falaram pra ele padre não faça isso vai bater um vento amanhã Antonina o senhor vai ser desviado ele disse a frase dos tontos que é pode deixar eu sei o que eu faço mas padre cuidado o senhor pode ter algum problema eu não tenho medo aliás ele disse Deus falou comigo e disse que eu posso ir eu sou da área também de ciências da religião na nossa área a gente diz que enquanto você está falando com Deus você está na área da teologia quando você acha que ele responde diretamente é psiquiatria o número de vezes que Deus parou pra falar com alguém não que você o acolheu mas que ele parou pra falar não foi tão grande assim na história nessa hora quero lembrar nesse teu minuto e meio final antes de qualquer coisa mudar é complicado mas acomodar é perecer hoje posse de Duarte da Costa como nosso segundo governador geral em 1531 quer lembrar o maior perigo num mundo como nosso é você adotar como teu grande inspirador e patrono o Mendes Sá nosso terceiro governador geral lembre-se do Mendes Sá cuidado com o Mendes Sá um dia uma professora de história do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais falou sobre o Tomé de Souza falou sobre o Duarte da Costa quando ela estava falando sobre o Mendes Sá ela viu que tinha um aluno distraído lá no fundo e pra pegá-lo claro como a gente é capaz de fazer virou e falou assim Paulo o que fez Mendes Sá ele disse fez o que pôde cuidado com Mendes Sá gente está difícil o mercado eu faço o que eu posso gente nós precisamos criar maior competitividade eu faço o que eu posso gente o varejo está e o que eu posso fazer cuidado é preciso lembrar que há dois modos de dizer a frase uma e aí eu vou concluindo que é o modo desarmado entristecido acovardado que aí eu faço o que eu posso o outro é eu faço o que eu posso isto é não deixo de fazer o que pode ser feito há uma diferença entre eu faço o que eu posso e eu faço o que eu posso isto é não deixo de fazer o que pode ser feito por isso quem sabe faz a hora não espera acontecer nesta hora quero agradecer imensamente nesse tempo que aqui estão a capacidade que tiveram no final de um evento de três dias tendo começado com o estupendo o professor Drauzio Varela um homem extremamente inteligente e seguindo depois com outras pessoas que aqui estiveram concluir nesse momento conosco nessa condição de saber que de fato cuidado uma coisa é você dirigir um táxi outra coisa é dirigir um carro do serviço funerário nesta hora eu cumprimento a cada um e a cada uma pela capacidade que tiveram de cá estar não na minha palestra mas no evento para ser um exercício de inteligência e humildade e estar no próximo do ano que vem para poder criar mais capacidade mais inteligência e mais robustez quero me despedir com uma despedida árabe eu sou casado com árabe com uma mulher árabe e os árabes quando se despedem dizem vida longa e morte rápida que é uma coisa ultra inteligente vida longa e morte rápida isto é viva bastante mas quando for a tua hora se for a tua hora que seja de imediato por isso a cada uma e a cada um vida longa e morte rápida obrigado